Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Etona Geek E hoje eu vou dar uma dica super legal e bem rápida Mostrando as melhores builds pra você equipar em todos os pokémons de Unite Isso incluindo já o novo item que chegou que é o Hazel Claw Muito utilizado para pokémons atacantes corpo a corpo E é isso aí pessoal, eu sou o Felipe E agora vamos começar bem rápido a nossa lista, né Dos itens que vocês vão equipar em cada um dos seus pokémons em Pokémon Unite E vamos começar com os pokémons suporte Olha só, no Elder Ghost nós vamos utilizar o XP Share Equipe também o Buddy Barrier e também o Focus Band A Wigglytuff, embora ela seja um suporte, mas ela se dá muito melhor sendo um tanque Então nós vamos utilizar o Buddy Barrier, o Focus Band e o Scoreshield Porque vai ajudar ela a fazer os pontos, né Ela é muito boa em pontuar, principalmente depois que ela usa o Unite Move dela Que coloca também uma barreira E aí possibilitando que ela faça aqueles últimos pontos finais no jogo tão importantes Blizzes, vamos equipar o Buddy Barrier O XP Share Pra ajudar ela a pegar a experiência sem roubar os pokémons da Lane Já que ela vai muito bem acompanhada com os pokémons que precisam O pau o mais rápido possível pra ficar bem forte Então, pra ela não atrapalhar esses pokémons Porque ela no nível 10 já é alto o suficiente Então um XP Share e um Focus Band para a Blizzet Essa build é para a Mr. Mine, né Pra ela de modo defensivo É o Buddy Barrier com o Focus Band e o Scoreshield Agora vamos para a lista dos pokémons All-Rounders Que são os nossos Polivalentes Vamos começar com o Lucario Lucario é um pokémon bastante versátil Você pode usar e experimentar várias builds diferentes E a sugestão de hoje é utilizando ele com Focus Band, Muscle Band e House of Claw Para ataques corpo a corpo, né Dando maior possibilidade de crítico e aumenta bastante o ataque dele Para o Charizard, né Pra ele ficar bem forte É o Buddy Barrier, o Muscle Band Pra fazer ele upar bem rápido, né Com os ataques na Jungle E o House of Claw que vai dar um aumento bem significativo nos ataques corpo a corpo de Charizard Para Machamp, essa build é super poderosa É o Focus Band, Muscle Band e House of Claw, né Pra aumentar os ataques físicos corpo a corpo de Machamp Gachomp, que não é um pokémon tão poderoso como a gente queria que ele fosse Ele vai ser equipado com Muscle Band, Buddy Barrier e House of Claw, né Pra melhorar ele o máximo possível Sendo que ele não é tão bom assim Agora vamos para a lista dos pokémons atacantes Começando com Venossaur Venossaur, se expondo bastante É bom utilizar com Buddy Barrier, com Muscle Band e o Focus Band Na hora do Pikachu, equipe Buddy Barrier, Energy Amplifier e Focus Band Com Nanny Tateaus, use Buddy Barrier, né Que vai dar um combo junto com a Aurora Veio Vai ser muito bom, ele vai aguentar bastante os ataques na hora que estiver pontuando Focus Band e Muscle Band Com o Greninja, nós vamos usar Buddy Barrier, Focus Band e Muscle Band Cinderace, um pokémon bastante poderoso Vamos utilizar Muscle Band, Buddy Barrier e House of Claw Porque ele vai dar ataques bastante poderosos com esses itens Cramorã, um pokémon bastante utilizado por mim no modo ranqueado Vamos utilizar agora sempre O Wise Glasses, que vai aumentar bastante o especial ataque dele Com Buddy Barrier e o Energy Amplifier Vai ser muito bom Lembre-se que Camorant é um pokémon muito poderoso No lugar de voar nós vamos usar o Muscle Band, o Buddy Barrier e o Energy Amplifier Para aumentar mais rápido ainda a recarga do Inatimov dela tão importante Vamos agora para os pokémons Defender, começando com Slowbro Essa é uma build bastante utilizada em pokémons Defensores Os Defenders, que é o Focus Band, o Score Shield e o Buddy Barrier Para o Crustle, nós vamos equipar Scope Lens, Score Shield e Focus Band O Scope Lens vai combater com ataques Stealth Rock Que dá bastante chance de dar crítico Ele é um pokémon que adora pontuar um pokémon bastante Que sempre está pontuando, então o Score Shield vai ser um item excelente para ele E junto com o Focus Band para aumentar as defesas Para Blastoise, nós vamos utilizar o Buddy Barrier O Muscle Band, que vai aumentar a velocidade do ataque dele Principalmente quando ele está dentro do casco E também o Focus Band, que vai aumentar as defesas No Snolox, nós vamos equipar o Buddy Barrier para ajudar ele a pontuar E aí também o Score Shield, que vai dar mais experiência Toda vez que ele pontuar em um Focus Band, que vai aumentar as defesas dele Com o bando com HP alto que ele tem Agora nós vamos para os nossos pokémons Speeder Tail of Flame, ele é um pokémon que ataca de corpo a corpo Então nós já sabemos, vamos utilizar o Huzzle Claw Equipar o Focus Band e o Muscle Band Zero War também, nós vamos utilizar o Muscle Band O Buddy Barrier e como ele também causa ataques bastante poderosos corpo a corpo Vamos aumentar esses ataques e a chance de dar crítico com o Huzzle Claw E essa é a melhor build para o máximo de dano de Absol Utilizando Muscle Band, Scope Lens para aumentar a chance de crítico E Huzzle Claw para aumentar ataques e dar crítico também E por último nosso Gengar, nós vamos botar o Ice Glasses Que vai aumentar bastante o S-Ataque dele O Energy Amplifier, que vai recarregar mais rápido em Night Move E o Muscle Band em Gengar Olha só pessoal, quanta dica legal de Pokémon Night E se você sabe, tem muitos outros vídeos aqui no canal, uma playlist E se você não quer perder os próximos vídeos de Pokémon Night De Pokémon Brilhante Diamond Shine and Pearl E do universo Pokémon e também outros joguinhos da Nintendo É só se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo E se você quer ajudar a monetizar o canal Aqui na descrição, eu deixo sempre o e-mail para você fazer uma doação de Pix Ou então, compartilha esse vídeo, curte Deixe seus comentários, o que você mais quer ver em Pokémon Night Então eu espero vocês no próximo vídeo da Etona Geek Até mais pessoal e bye bye Transcrição e Legendas por Quintena Coelho